Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e parece que a Motorola vai trazer o grande sucesso da empresa em 2004 que foi o Motorola V3. O Motorola V3 fez muito sucesso, eu sempre quis ter o Motorola V3, mas nunca pude fazer o que acontece, né? Parece que a Motorola vai trazer ele de novo agora, vai ter o lançamento ainda esse ano do Motorola V3 ou Hazard 2019. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e vamos lá ver, vamos lá ver tudo sobre esse dispositivo contigo e o novo que vem aí. Bom, o Motorola V3 fez muito sucesso em 2004, 2005, até os lançamentos dos iPhones, quando aí realmente o mercado mudou realmente, né? Mas ele fez muito sucesso, todo mundo tirava onda com o Motorola V3, é esse que está aparecendo aqui para quem não conhece, né? Eu acho que é impossível vocês não conhecerem. Bom, mas hoje em dia as especificações dele são ridículas. Vamos lá, vamos ver as especificações dele, vamos lá. Memória interna de 5.5 MB, não dá nem uma foto direita. Ai, ai, ai. Tela TFT de 2.2 polegadas na resolução de 176 por 220 pixels. Quando ele fechava ele tinha outra telinha ali, né, que era de 96 por 80 pixels. É só realmente a informação necessária e mais nada. Bom, ele não tinha entrado para cartão de memória, nada dessas coisas. Não tinha entrado de 3.5 milímetros para fone de ouvido, a Motorola já era ousada desde aí, não tinha entrado, era bem fininho ele. Bateria de 680 mAh, que dava para você falar até 7 horas em ligações e 280 horas em stand-by. Tinha um bom armazenamento de bateria quando não estava utilizando ele. Câmera de 0.3 megapixels VGA, câmera bem fraquinha mesmo, tirava foto em 640 por 480 pixels. Mas ele já tinha Bluetooth e entrada mini USB para o carregamento. Bom, e a Motorola tenta trazer esse sucesso de volta ao mercado, só que com ele todo tela, né. Não tem mais a parte de botãozinhos que tinham os antigos, né. Seria todo tela. Vou mostrar aí alguns renders que surgiram na internet aí que vocês já devem ter visto, não sei se viram. E eles finalmente lançaram o convite do evento, vai ser no dia 13 de 11 de 2019. O convite é esse que está aparecendo aí. E assim, não dá muita dica, né, parece que está saindo a casca do V3, é como se fosse um negócio desse, assim. E no convite ainda tem dizendo, you're going to flip. Que é uma coisa assim, como você está revirando, você vai virar, alguma coisa assim. Como se estivesse abrindo realmente, que era um telefone de flip, antigamente. Que a gente chamava aqui, né. E especula-se que esse aí vai ser um dobrável de gama média. Da parte dobrável, tá gente. Não da gama média de celulares comuns. Vai ser mais barato do que o Mate X, do que o Galaxy Fold. Porém vai ser muito caro ainda também. Eu acho que eu vou ficar na vontade de novo. Vamos ver. Bom, se especula que ele vai vir com o Snapdragon 710, é um processador de gama média atual, né. Tela de 6.18 polegadas. É um AMOLED dobrável, né. Resolução de 1.440 por 3.400 pixels. O Android deve ser o Android 10, eu imagino, né. Porque o Android 10 já saiu já faz um tempinho. Então tem que ser o Android 10, né. Se vier com o Android 9, aí, né. Esse é o Android 10. Memória interna de 64 e 128 GB. 4 ou 6 GB de memória RAM. Eu acho que vai ser só 6 GB, não vai ter versão de 4 GB. E nem de 64, não acredito, hein. Eu acho que vai ser só 128 com 6 GB de RAM. Minha opinião não é do GSM Arena, que tá aqui na descrição. Vou deixar o link, aqui na descrição, vários links pra vocês clicarem. E aproveita e se inscreve no canal também, se não for inscrito. E deixa o like. Bom, se especula também que ele vai ter entrada pra cartão microSD de até 256 GB. A GPU seria a DRAM 616. Câmera selfie de 8 megapixels. De repente pode tirar selfie com ele fechado, não sei. E parece que ele vai ter uma telinha do lado de fora, como era o antigo V3 realmente. Câmera principal de 12 megapixels. Mas será que vai ser uma câmera só? Não sei. E que viria com a bateria de 2730 mAh de bateria com carga rápida, com certeza. Leitor de digitais possivelmente vai ser a parte de trás, né. Na parte de trás do dispositivo vai ter o leitorzinho. Bom, se especulou muito sobre o Motorola V3 no começo do ano. E depois foi um assunto meio que esquecido. Meio que sumiu esse assunto. E agora tá surgindo de volta com esse convite do evento aí do dia 13 de novembro. Vamos ver, né. Vamos ver o que a Motorola vai trazer ao mercado. Eu espero que seja um telefone muito maneiro. Tô ansioso pra ver esse telefone aí. Os telefones dobráveis é que deixa a gente mais ansioso assim. Que só tem dois atualmente, né. Atualmente só tem... não. Tem o FlexPie aí que ninguém liga pro FlexPie. O pobre do FlexPie foi o primeiro, mas é horrível, horroroso. E o Galaxy Fold deu problema e o Mate X nem saiu ainda, né. Então pode ser que a Motorola venha antes do Mate X. Vamos ver, vamos ver. Bom, especula-se que ele vai custar em torno de 1.500 euros. Vamos ver quanto que é 1.500 euros. Seria em torno de 6.887 reais. Nossa, é caro pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos ver. É mais barato que o Galaxy Fold que o Mate X, com certeza. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Deixa o like pra dar uma força pra gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu! Fui! Fiz o vídeo mais cedo aí que eu fiz do unboxing. E esse é o segundo vídeo do dia. Fui! Até amanhã. E esse é o vídeo mais cedo.